E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Você tenta me ligar, mas você é um arrombado. Com o seu azar eu tenho pina e não atende o safado. Atende o safado, eu sou periferia. Na verdade, eu não te ligaria. Eu ligaria pro Gondim Companhia, você não tem. Você não ganhou hoje, nem na semana que vem. Você vê que é uma tentativa. Viva de três, dois, um. Mas isso daí eu não tô entendendo. O Liga não para o programa, na rua eu tava vivendo. Por isso, eu tenho sentimento. E o salto do jogo da vida eu tava vivendo há muito tempo. Há muito tempo? Mas por que você tá gritando, menino? Você quer virar homem? Você tá muito emocionado. Faz o seguinte, abaixa um pouco a TV e me escuta pelo telefone. Gondim Companhia, você tá tremendo pelo telefone. Eu faço voz. Cê não entendia e vai melhorar sua voz. Por isso, que cê arranjou teta. Vitória do Picão e cê não vai ser na roleta. Você vai funcionar na roleta porque não é sorte. Ela é fruto mesmo do meu trabalho forte. E aqui cê vai dançar o Reboletion A vitória do Big Mac é cogitada igual Playstation Quero aplaudir o Poli Station Na verdade você vai escutar o Tag Station Se você não entende, curite de chifila Cê pede mais pra mim que o Yu de Topo da Priscila Na bandeira vai te esposa Um ataco, não responde Se eu tá lendo, nunca falta Mano, onde ele se esconde? Você tá ligado, mano Que agora vai te empancar Na diva da Vindiva, onde? Porque punch eu mando 0, 0, 7 Foda-se o James Bond Manda 0, 0 mesmo E o 7 no fim, mano, é só piada Para com essas ideias Que eu sei que você não manda rima improvisada Cê tá falando algum monte, mano Mas aí tô vendo que você não tem a ponte Por isso mesmo se esconde Cê tá achando que é pá Mas cê só vem de ponte Cê falou nada, tô nada, meu mano E não é competente Claro que é 7, claro que é 7 Cê tira da minha frente Você tá ligado, meu mano Que assim que faz Pode ter certeza, mano Eu não me desespero Pode ter certeza, daqui eu já acelero Minha nota é 10, a sua nota é 0 Minha nota é 0, foda-se o meu parceiro Eu sou o Jirinalda Você é check-in-se Cê começou aqui no beat de Viu, mano Calemada 2015 Tá tirando de verdade Acha que você é pá O undergrave respira demais E agora não é bosta que cê vai parar Levanta 2,000 e 15 Sua rima é tonta Tando em vestida Minha banda rima não é pronta Sua ideia tonta É muito tonta Levada 2,000 e 15 Onde em vestida Era mais respeitado que Luiz Afonso E o mundo passou Quem desrespeitou os caras do rap Já sabe que o dia e o tempo cobrou Isso não é culpa de nós Que tá aí sabendo Qual que é a fita nascentes na pele E festival que toca Luiz Afonso Eu prefiro ir do show lá do Noelle Quem desrespeitou os caras do rap Quem desrespeitou os caras do rap E a rua cobrou Esse é o clima Mas como regional Não foi você que me baio ali de cima Qual foi? Vamos lá no sul do mar se dobrado Você veio baio o canto ali de cima Agora cê foi cobrado Cobrado por quem pai? Cê acha que é pá? Eu tô tranquilão Não sou filho de pai assustado E agora eu te pago com o mic na mão Por quê? Não adianta nada pai Cê tem que usar sua mente Aquele dia eu vou leidar de cima Vai aí na sua frente Tá tentando Sabe o que é que cê é patife Cê foi de São Samuel Não acerta essa vida E faz por isso igual cerebelo Cê nem é Samuel Pra mim cê é sanção Vamos arrastar força Que pega seu cabelo Quanto gosto cê quer Sabe eu digo pra vocês Que esse mando é mané Verso cê mando Cinco ou seis ou sete Só que eu sou comum Por isso é tipo lodo Eu bato no sete Bato no catórdio Tenta de novo Toma vinte e um Tô com a safara Você me prepara Por isso mano Que eu faço gafri Mas Samuel Não é cola cadente Já que talvez seja me ver cair E eu atropelo Já que não gosto Sempre acelero Assim me louco E mano Eu bato na rádio Tá ligado Mas não é isso não mano Você tá temendo Você sabe que eu já pato Não é de polícia Fata a moeda Até porque é truta Não quero ver você Tá aí Quero que eu volto E vou fazer com a queda Então Por isso agora você tá atirando Olha como eu faço Essa é uma ideia Até porque mano Você vai compensar Pensa a presença Então você pode me botar Basta um instante mais alta Sabe que eu digo de novo Porque eu vou batalhar O Samuel acho que vai ser seu papel Vai valioso Mano eu bato na frase E pra não se dá pra frase Eu tenho O efeito do Pedro No liso Sem bota E eu tenho que ver Ele pode Mas eu tô até Mais valioso Sabe nesse bote Que eu já tenho Escoço Eu tenho trocão Eu boto na estante O campo do Samuel Só vai dar parte do poço Show Por isso agora você não Olha como eu faço Nesse caso Tô na linha Até porque meu mano Me arrima Vem ter esses faróis Pra eu te matar A pisadinha Você pode matar a pisadinha Não Mano eu acho que não Quem pisa a foto Quando tá nesse barco Acaba pisando o foco no cachorro Eu Fato o rumo na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu bolso Eu tô que nem dinheiro Tô louco Marado Vai com o meu problema Eu já sabia Como é que eu já chego Nesse caso Por isso você tem ele Eu piso pouco Ele é estorbo Eu piso forte Mas no corpo dele João Você tá entendendo a questão Olha o que eu faço Esse é o momento Sabe que tá aqui Eu tô batendo Tô começando Com o seco aquecimento Não Porque isso é horrível Eu digo que falta nível Pisa no corpo Que eu tô pegante Eu nunca fui visto Mais sendo aquecível Pau Deixa você cair Por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Mas eu já tô peleando Com o meu caminhão Como assim? O charge vai cair Você sabe que agora é cuzão Sabe por que Ele falou que eu vou cair Porque eu não tenho inveja Quando por que é todo irmão João Não sei o que você tá tirando Sabe que agora eu tô mostrando Na verdade mano Ele quer tudo essa riscada Mas o seu nariz O seu levo tá errando Você saca que eu tô Sabe a vida é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser Igual o Jardim O meu sonho é tão na saca Vai Que nem você tá tomando Aqui na minha frente Então você vai ver Seu dente Que eu derrapito E vou tirar a frente Todo mundo lembra que eu te bato Você sabe que você vai te pede o rolê E depois você vai para a internet E chama o cara que vai te defender Só que ninguém vai ter conta da sua Se tá tu aqui ou na rua Com o bico no teu cu Com essa cara de trouxa Você para na lua Não adianta ficar me olhando Passando o olhinho É isso aí Tá com remela no olho Fica tranquilo Vou te dar um porradão Não te bota pra dormir Vamos lá Eu tô com remela no olho Porque essa jimamita solo Mano, eu acho que coisa louca Toda vez você se tucar aqui Eu tô com remela no olho E você tá com leite na boca Para de matar ovo do cara Toda vez ele se dão Tá aqui pra ganhar batalha Não se deram de esse cara Eu tô com a suave Ele vem aqui falando Que eu tô com medo Outro parceiro Oh, por favor Chega você que vai pedir arrego Eu tô com medo desse cara Mano, arca com a sua sequência Mendo de rato Pelo amor de Deus Alça em volta e te pega a doença Eu não sou rato na sua frente Rato é polícia Rato é tabueta Eu não sou rato na sua frente Então rato é o cara no meu mano Cê tá ligado que não se lasque Rato roeu a roupa do rei de Roma Eu tô roendo a cara do Basque Vixe Oh, vixe Oh, oh Oh Pô Ah, 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 ah Ah, ê Tem maldade Rato é coisão Rato é polícia Realmente Rico da cunha Coco é a cara do Basque Eu vou pretender pra sopa Eu falei que eu tô mastigando a sua cara, porque eu te imagino, eu vou tomar siga no beat Vá tomar no cu Nem quero rimar, só quero na sua cara mandar um pelaçado, tomar no cu Nossa, meu Deus, que rima inovadora, que argumento Nossa, você é foda, pelo amor, ia ser mentira, só falasse que tem talento Vá tá zoando, vá mastigando o beat, meu mano, você não tem argumento Ele tá falando que é por agatação, mas contra mim você só tá agatando o tempo Fala que eu tô gastando o tempo, sua cara eu encho de bolacha E na batalha cê tá vendo com o passatempo Trago demais, meu mano, cê sabe que eu chego e mando seu rimar rara Na real cê tá mais pra traquinas, que aqui é lá o da coisa, cê tem duas caras Realmente, meu mano, eu não sou traquinas, mano, você pra mim é um cuzão Eu não tenho duas caras, mas você toma bolacha e há de mais um que traquinha de limão Esse cara quer falar que alguém é feio, sem masagem, meu mano, lá, sem experiência Então, mano, olha no espelho, quem você mesmo toma com decisão e pensa Cláudio Cláudio Ah, o Johnny é assim, ele não rima bem, ele sempre apanha Ele deixa a batalha um lixo igual ele, quem sabe assim ele ganha Porque ele fica rimando morçado, falando, paralho, essa batalha tá ruim Aí ele não rima nada e às vezes ele passa, ele acha que isso flui Só fica me mandando tomar no cú, mano, olha que melhor Eu ia te mandar tomar no cú, mas vou mandar cê tomar na sua cara que ia ver pior Essa batalha não passa, agora a fruta cê tá rumelando Tenta mandar uma rima melhor que desde agora eu tô esperando Porra, cê tá mandado, não é tipo tudo Se for esperar cê rimando a rima boa, é melhor esperar sentado Tá vindo, meu mano, cê tá ligado, irmão Os anos passam e tu não evolui Eu fico pensando, eu te desafiei pra quê? Tendo emoção, eu sempre faço de você Quando eu olhei no espelho, meu mano Aí na moral, só a hora que eu olhei meu espelho que eu consegui arcel do rival Nossa, só assim cê achou um rival na periura Porque é um rival mais rima, meu mano Aí não é na cultura Ele só xinga quando o outro em volta Agora ele viu que ele tá errado Agora pra ganhar ele vem aqui abaixo tentando mamar o jurado Tá ligado que eu sou verdadeiro Cê tá ligado que eu sou cristalheiro Ha, então fica ligado e não desmereça É, você que tá mamando e começou pela cabeça Bixi, que babão de puto Sem maldade, mano, tem que jeito Agora você vai ficar de luto Aí, meu mano, pode, 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 vai pra puta que pariu Eu não tô mamando nada, quem abaixou ali foi você e todo mundo viu Eu falei aqui no palco, mano Só pra mandar o meu show Mas fica tranquilo com o mano chegando, mandando festa ali porque eu sei quem sou Eu fico acompanhando o beat e por isso que acerta o flow Diferente de você que tá doidinho pra ganhar o beat do Gabigol É, beat! O beat do Gabigol vai ganhar só quem for campeão Quem vai rimar de verdade, quem vai aqui mandar a ar e providação Ele não rima de verdade, ele cansa, espremeia, ele grita Você tá ali e pula na plateia, eu sou MC, você é patina Não, 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 eu sou médico estranho, olha Eu nem tenho razão e por isso que você aqui passa vergonha É o rimo no meio da plateia Você tá ligado, eu rimo agora Você também vai passar aqui Agora, na sua hora de ir embora E é os pausos resolverá Hã?